Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é da Magali, em Nada pra Comer. Oh, tá amanhecendo, a Magali tá ali acordando, se espreguiçando. Ah, que fome! Ah, ela já sai da cama e já vai assim, pelo corredor. Será que a mamãe já preparou o café ali, lambendo a boca? Quando chega na cozinha, ela fica assim, ahn, a mesa tá vazia? Aí a mamãe da Magali, oh, já acordou Magali? Aí a Magali, não entendo, onde estão os pãezinhos, o bolo, o queijo, as frutas, as geleias, mamãe? Aí a mãe da Magali fala, tudo no supermercado, Magali. A despensa está vazia, tome um chazinho por enquanto e coloca um chá na xícara. Mas a Magali fica decepcionada. Mas eu tô com fome, mãe! Aí a mãe dela explica, já já vou fazer compras, aguente até a hora do almoço. Ih, Magali começa a chorar. Até lá já terei morrido! E a mãe dela olha assim, ai, que exagerada. Mas a Magali não gosta não e sai de casa. Vou ter que me virar por aí e vai pegar comida com alguém. Ah, foi isso mesmo. Olha o que a Magali fala. Ah, nada como ter amigos nestas horas. Aperta a campainha da casa de alguém. Dindom! E bota um sorrisão no rosto. Ah, que abre e fala. Magali, o que veio fazer aqui? Aí ela vai e diz, na maior cara dura. Tomar café com você, Mônica. Aí a Mônica, ao menos você é direta. Entre Magali. Ah, Magali, oba! Ah, aí chegam à mesa, onde está a mamãe da Mônica e o papai da Mônica. Magali fica assim, ué, cadê o pão? A manteiga, o bolo, o queijo, a geleia. Aí a Mônica explica, estamos fazendo a dieta da lua. Pelo que eu estou vendo, acho que também só tem chá na casa da Mônica. E ela diz isso mesmo. Hoje, Magali, só tem chá. A Magali fica assim, chá. Porque tipo assim, chá ela já tomou em casa, né? Ela não quer tomar novamente. Aí ela vai e sai. Se não se importa, vou pegar uns biscoitinhos. Aí a Mônica pode tomar na cintura. Magali! Ai, gente, quando a Magali abre a despensa, ai, não tem nada dentro. Aí a mãe da Mônica diz, a despensa está vazia, Magali. Combinei com sua mãe para irmos ao supermercado agora de manhã. Ih, gente, já era. Ah, a Mônica diz, aceita um chazinho, Magali. Aí a Magali fica desolada. Não, Mônica, obrigada. E sai da casa dela. Que situação, sem comida, sem mesada. E já passou da hora de filar o café na casa de alguém. Ah, no meio do caminho, ela encontra dinheirinho no chão. Oba! Uma nota de quinhentos. Uau! Aí ela pega já o dinheiro e estou salva, salva. Com certeza vai usar o dinheiro para comprar algum lanchinho. Aí ela já sai correndo. Me dá três sorvetes, moço. Ah, o cara está ali com um carrinho de sorvete. Só que ele olha para a Magali e diz assim, não tem. Estou indo agora para a fábrica para abastecer o carrinho. Ih, gente, até o cara do picolé está sem picolé. Aí vem chegando o cara do cachorro quente. E a Magali não perde tempo. Tudo bem? Então, quero dois cachorros quentes. Só que o cara também fala. Só se for sem pão e sem salsicha. É muito cedo e ainda vou comprar. É verdade, né? Está de manhã e geralmente começam a vender cachorro quente mais à tarde. A Magali fica assim, não faz mal. Vou até a lanchonete. Lá tenho o que comer. Mas está meio aborrecida, né? Aí no meio do caminho, encontro uma senhora com uma criancinha. E a senhora fala, ai, tenho certeza que foi por aqui que perdi. Aí a criança diz, é melhor desistir, mãe. Já devem ter levado. Aí ela começa a chorar. Aquela nota de quinhentos era tudo que eu tinha para comprar comida. E começa a chorar mesmo. A Magali escuta tudo e engole seco. Gloope. Aí faz o certo, né? Pega o dinheirinho e diz, ei moça. Ai, tomara que ela vá devolver, né? Ai, devolveu mesmo. A moça saiu toda feliz com o filhinho dela. E a Magali chegou a ganhar ali, ó, uma argolinha de anjo na cabeça. E fala assim, bem, estou com a consciência tranquila, mas a barriga continua vazia. Até que vem chegando o Dudu, ali com um pão na mão e com uma careta de quem não quer comer. A Magali já olha assim, Dudu, me dá um teco do seu sanduíche? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, por favor. Aí o Dudu fala, claro, Magali, pode ficar com ele todinho. Eu não quero mesmo comer e... Ai, que bacana. O Dudu vai lá para a Magali. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. E o Dudu tropeça. Ai, cai direto na lama. Ops, blush. O que será que aconteceu com o cachorro quente? Ah, o Dudu se sujou todo e a comida também. Ih, Magali, já era. A Magali cai nos prantos. Boa, boa. E continua. Que fome, que fome. E meio tremendo assim, de tanta fome que ela está sentindo. No meio do caminho, ela encontra a Mônica e a Denise. Ai, a Mônica fica assim, mas que bolo lindo, Denise. Ai, a Denise toda orgulhosa. Eu mesma que fiz. Ih, a Magali ficou de olho no bolo. Ah, meu pai do céu. A Magali nem pediu. Ela abriu um bocão e comeu o bolo da Denise inteiro. Nhoque. A Denise. Ai. Ai, a Mônica. Magali. O que você tem hoje? Ai, a Denise fica assim. É incrível. Tipo assim. Comeu o bolo com uma dentada só. E fica ali mastigando. Tchomp, 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 tchomp. Ai, a Denise diz. Meu Deus. É incrível mesmo. Ela está comendo o meu bolo de lama. Aí a Magali fica. Lama. Ah, meu Deus. Era melhor ter comido cachorro quente sujo de lama. Não é mesmo? Ah, Magali começa a cuspir tudo. Cuspiu todo o bolo. Que não era de verdade. Era de lama. E sai desolado. Não é possível. Isto é um complô. Uma conspiração. Até parece que acabou a comida do mundo. Ai, toda exagerada. Aí a Magali fica roxa. Rosa. Aí a Denise. Meu Deus do céu. A Magali está ficando rosa. E a Magali começa. Oh. Ih. Agora ela está roxa. Oh. Ih. Agora ela está verde. Oh. Coitada da Magali. Ai. Ela cai dura. Está talada no chão. Pof. Mônica e Denise incorrem em direção a ela. Desmaiou de fome a pobre coitada. As duas carregam a Magali. Vamos levá-la para a casa dela, Denise. Aí abrem a porta da casa. E entram. A Magali precisa urgentemente de um médico. A mãe da Magali para assim. Pobrezinha. Desmaiou logo agora que fiz as compras. Gente. Olha quanta comida. Eu nunca vi uma compra tão grande. A Magali é colocada na caminha. Aí a mãe dela chega. Pronto. Enquanto ela fica aqui. Eu preparo o almoço. Gente. A Magali está com uma comédia ali. Passando mal de fome. Que nossa. Nem é tanta fome assim. Na cozinha. A mamãe dela começa a preparar a comida ali. Cantarolando. A Mônica e a Denise ficam só observando. Aí ela leva a comidinha para a Magali. Isto vai acordá-la. Ah. O cheirinho da comida vai acordar a Magali. E o cheirinho vai assim até a Magali. E a mãe dela fica. Magali. Nossa. A Magali levanta com um sorrisão. Comida. Não acredito. E nossa. Uma comida bem cheirosa. Mônica e Denise ficam só olhando. Aí a Magali. Será um sonho. Uma miragem. É comida de verdade. Ai, ai, ai. Ela nem pensa. Nhoque. 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 Não quero nem saber. Come. Engole tudo. E fala assim. Quero mais. Gente. Mônica e Denise ficam assim. Boca aberta. E a mãe da Magali fica pensativa. Volta lá pra cozinha e traz. E a Magali fala. Mais. E mais. E mais. E mais. Gente. Eu nunca vi disso. Olha a última porção ali que ela trouxe. É muita comida na bandeja. E a Magali fica. Mais. Mais. Comeu horrores. Ai, a Magali. Ai. Agora sim. Minha barriguinha está cheia. Ai, a mãe dela bota a mão na cintura. Que ótimo, Magali. Porque a despensa está vazia. De novo. Ih, gente. A Magali. Numa única manhã. Na hora do almoço. Conseguiu comer todas as compras que a mãe dela fez no dia. Que horror, pessoal. Nossa. Eu iria a falência com uma filha assim. Que historinha, hein. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês. Que assistem Bonecos da Lua. Tchau. E aí E aí